Eu poderia resumir, foram mais de 300 reuniões, somando os dois anos, entre 2015 e 2016. Pretendo então, Sr. Presidente, fazer um balanço dos trabalhos da CDH somente de 2016, que já fiz a questão de 2015. Sob a nossa presidência, vice-presidente, senador, querido amigo João Capiberib, a CDH realizou debates dos mais variados temas, e todos alencados com o debate do dia a dia da conjuntura do nosso país. Dizem, às vezes, que não sou um senador que gosta de realizar audiências públicas. E eu digo, eu gosto mesmo. Foi bom ter ido a todos os estados, ter sido recebido nas Assembleias Legislativas, pelos deputados de todo o nosso país. Ali debatemos, já desde abril do ano passado, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, debatemos a democracia, debatemos questões como trabalho escravo, trabalho intermitente, debatemos questões como a terceirização, debatemos questões de um tema, senador Cássio, que Vossa Excelência, inclusive, foi autor como a NR12, mas que concordou, num belo debate na Comissão de Direitos Humanos, que a gente tigasse a urgência e aprofundasse o debate. Enfim, eu entendo que foi muito produtivo. Gosto de ouvir, senhor presidente, e não nego, as vozes que precisam ser ouvidas, possibilitando tempo e espaço para registrar os desejos e anseios de todo o nosso povo. Seja negro, índio, deficiente, idoso, aposentado ou não, seja empresário, seja trabalhador, nessas audiências, ouvimos a todos, seja representante do Judiciário, do Executivo e, naturalmente, do próprio Legislativo. Gosto de fazer no Senado Federal o debate democrático, discussões, muitas vezes contraditórias, mas que, inúmeras vezes, culminaram em acordo, ou seja, chegamos a um resultado positivo. Gosto, sim, de realizar audiências públicas, seja lá com o MST, seja na CONTAG, na FETAG, seja no espaço dirigido aos empregadores da área rural. Gosto, sim, do amplo debate, de ouvir a todos. É através de tantas audiências. Repito, em dois anos foram mais de 350. Só o ano passado foram 172 reuniões. É através de audiências públicas que valorizamos todas as instâncias e todos os níveis de conhecimento sobre temas que esse Congresso acaba votando, Câmara ou Senado, ou mesmo o próprio Congresso Nacional. Nesses espaços de audiência, damos oportunidade a todos, de forma republicana, o debate de expositores com posições divergentes, tanto na linha dos que são favoráveis ao tema abordado, quanto os de posição contrária. Sempre permiti que todos colocassem o seu ponto de vista, e não poderia ser diferente. Isso não precisava nem ser citado aqui, mesmo aqueles que tinham uma posição totalmente contrária ao meu ponto de vista, como, por exemplo, o debate que tivemos sobre o direito de greve, repito, sobre a terceirização, o mesmo negociado sobre o legislado, a reforma da Previdência, que já antevíamos que esse debate iria acontecer, por isso começamos a formatar essa mobilização nacional já a partir de abril do ano passado, antes mesmo da questão do impeachment acontecer ou não. Foi nesse ambiente que contamos com a colaboração da sociedade para avançarmos em projetos de lei que tramitam nessa Casa e continuamos debatendo propostas que vão repercutir sobre a vida do senhor e da senhora que está nos assistindo nesse momento. Tudo isso valorizando, repito, o princípio do contraditório e da mais ampla defesa de opiniões, respeitando a posição de todos, mas tendo, claro, posições sobre temas que aqui eu já destaquei. Temos conseguido portar audiências sobre temas, repito, e quando o debate não acontece dentro dessa Casa, levamos as audiências ao alcance da população, e aqui já destaquei, indo a todos os estados da federação e querendo que o debate fosse sempre na Assembleia. Conseguimos isso nas 27 unidades. Foi sempre na Assembleia, sem prejuízo de outros que não foram nas Assembleias dos Estados. Quero que agradecer aos presidentes de todas as Assembleias Legislativas do nosso país, que todos, além de permitir que no espaço privilegiado, que é o do plenário, como o caso aqui no Senado, as TVs respectivas produziram para todo o Estado o debate que lá fizemos. Nosso trabalho, claro, tem uma marca firme na linha dos direitos humanos. Uma vez me disse o senador Cristóvão, e nunca vou esquecer essa frase, dele, o Paim poderiam fechar todas as comissões, desde que não fechassem a Comissão de Direitos Humanos, se tivesse que ter só uma comissão nessa Casa. Porque direitos humanos é tudo. É saúde, é educação, é habitação, é trabalho, é democracia, é liberdade. Tudo estamos falando daquilo que vai repercutir na vida de cada um. Senhor presidente, no ano de 2016, a CDH realizou em torno de uma centena de audiências públicas, que, somado às comissões deliberativas, também às reuniões deliberativas daquela comissão, chegou a 172. Repito, foram direitos trabalhistas, a Previdência, trabalho escravo, discriminação, suicídio, racismo, terceirização, violência, negociado acima do legislado, direito das mulheres, reforma do ensino médio, impeachment, PEC 55 e, agora, claro, os temas que estão na pauta, norteado pela reforma à Previdência e Trabalhista. Essas audiências se garantiram a participação popular ao vivo, com perguntas, questionamentos e comentários, por meio do portal e-Cidadania e do Alô Senado. Cumprimento toda a equipe da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado, pela forma que deram cobertura total, permitindo que todos expressassem o seu ponto de vista, principalmente na segunda-feira, ao vivo, para todo o Brasil. Senhor presidente, centenas de internautas tiveram a oportunidade de interagir com os debatedores. Novidades que, para eles e para muitos, ali, permitindo, no contraditório, ouvir pessoas, e aqui eu dou um exemplo, o prêmio Nobel da Paz, Kalash Saitart, que abriu os trabalhos do colegiado com um debate muito bonito, interessante e que sensibilizou a todos sobre como é que está a situação do trabalho escravo no mundo. Foram, senhor presidente, no ano passado, nesse ano que terminou, mais de mil palestrantes, mais de mil palestrantes, e um público de mais de 15 mil pessoas passaram pela comissão. Destacamos, para o grande seminário que realizamos, no auditório Petrano Portela, com a participação intensa com o plenário lotado, sobre, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre o Estatuto do Idoso, sobre o Estatuto da Igualdade Racial, sobre o Estatuto da Juventude, sobre a Lei Maria da Penha e tantos outros. Pessoa dos mais variados Estados, lotaram os auditórios, participaram e discutiram as leis, sugeriram novos projetos que garantam o direito ampliado cada vez mais para todos. Tivemos vários ciclos de debates sobre democracia, impeachment e também sobre a proposta de emenda à Constituição, nº 55, de 2016, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Esses temas, tão delicados, afetam e afetam a vida de todos os brasileiros, e, por isso, precisávamos ouvir como ouvimos toda a sociedade. Não se faz política para os próprios parlamentares. Uma PEC ou um projeto de lei complementar ou de lei ordinária afetará a vida da população, não pode ter uma imposição de dentro para fora, mas sim que a força das ruas se ouça aqui dentro. Um projeto, como, por exemplo, da terceirização da atividade de fim, não deve ser debatido ou ouvido apenas os que estão aqui na casa, mas a sociedade tem que ser ouvida. Por isso é que levei o debate para fora do Brasília. Como já disse aqui, estive em todos os Estados, em todas as Assembleias, conversando com a nossa gente. No Rio Grande do Sul, realizei uma verdadeira cruzada. Fomos aos municípios, em um debate amplo, regional, fizemos um grande debate em Porto Alegre. Fomos a Iguechim, Passo Fundo, Caxia do Sul, Santa Maria, Sapiranga, Santa Cruz do Sul, Canoas, Santa Rosa, Lajeado, Alegrete, Bento Gonçalves e Pelota. A comissão, senhor presidente, realizou ainda outras 114 reuniões. Essas reuniões foram, usando o espaço da comissão, sendo 27 reuniões, sob temas específicos, onde foram examinados 183 proposições. Destacamos a aprovação do projeto de lei do Senado 80, que coíbe a manifestação de preconceito e ódio pela rede mundial de computadores, na qual se refere à inclusão social de pessoas com deficiência. Temos também a aprovação do PL 52-2016, que torna obrigatável a oferta pelo Poder Público no serviço de tradução, por exemplo, e interpretação da linguagem brasileira de sinais e libras. Enfim, foram tantos, senhores, projetos, que aqui fica difícil para mim falar de um ou de outro. Nós podíamos lembrar aqui que foi aprovada uma emenda à Câmara ao PLS nº 6 de 2015, obrigando que o debate seja amplo, total e ilimitado sobre esse tema que trata esse PL. Destaco ainda a aprovação do PL 669 de 2015, que possibilita a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas do direito para condenado gestante, que tem um filho até 6 anos. A Comissão recebeu, no mesmo período, nos últimos 12 meses do ano passado, denúncias referentes à violação de direitos humanos, que, após análise da pertinência, geraram providências visando o seu esclarecimento e solução. Além disso, a CDH aprovou 144 requerimentos apresentados por seus senadores e membros. Finalizando esse balanço, o resumir, Sr. Presidente, que teve como objetivo realizar e revelar como utilizamos os espaços concedidos a nós, na presidência da CDH, para informar que não pagamos por aqui. As audiências continuarão, porque são uma demanda dos movimentos sociais e da sociedade, e essa Casa, com certeza, estará aberta a todos. No ano de 2017, vamos continuar nossa cruzada nacional para debatermos, com certeza, todos os temas. Mas, claro, com o eixo, Sr. Presidente, será, sim, a reforma à Previdência e à Trabalhista, até porque o presidente das duas Casas disseram que isso é prioridade nas duas Casas. E, como é prioridade nas duas Casas, as ruas também terão que fazer esse debate amplamente, Estado por Estado, qual será a posição do Congresso em relação à reforma da Previdência e Trabalhista. Claro que eu mantenho uma posição que todo mundo conhece, nem um direito a menos. Toda e qualquer proposta que vier na linha de retirar o direito daqueles que sonham com a sua aposentadoria, ou quem já está aposentado, ou dois trabalhadores, claro que nós faremos aqui o bom combate, entendo eu, que a pressão popular vai ajudar a encontrarmos caminho. Lembro eu que, na época do presidente Lula, todos davam como certo que seria aprovado aqui a proposta que foi encaminhada pelo presidente, com o apoio dos governadores na época. Nós dissemos, olha, vamos fazer um bom debate, mas é um tema delicado. E só foi aprovado depois de nós garantirmos aqui a PEC paralela. Temos um amplo acordo, senadores e senadoras, deputados e deputados, concordaram com a nossa iniciativa da PEC paralela, e a PEC paralela foi aprovada. E assim avançamos no entendimento. Eu não acredito, e creio que nem o Executivo acredita, que essa proposta passará aqui como veio. Com certeza não passará. E essa casa é isso, é uma casa de diálogo, de discussão, de entendimento. E por isso que, senhor presidente, eu acredito que caminharemos nesse sentido, tanto na reforma trabalhista como também na reforma da Previdência. Sr. Presidente, eu vou aproveitar e quero ficar até... Vossa Excelência abalizou a sua atuação. Vai ser muito firme na questão do tempo. Eu, nos meus últimos cinco minutos, eu quero fazer um rápido comentário sobre o trabalho aqui no plenário, saindo da CDH. O ano de 2016 foi um dos mais emblemáticos, delicado e muito duro para o nosso país. A típica, em todos os sentidos, é recheado de inúmeras turbulências. Eu, particularmente, estou muito preocupado e vou ter muito cuidado nesse ano e quero discutir com a profundidade devida a desumanização da política. Eu percebo que, cada vez mais, o aspecto humano, ele acaba sumindo. Só os números é que entram no debate. Eu quero discutir a política na sua amplitude da sua humanização. Isso é mais do que evidente. Diria que é assustador a desumanização com que a política está sendo tratada, fincando raízes, um certo debate a nível nacional, principalmente via os meios de comunicação e aqui no Congresso Nacional. Houve um crescimento da violência física, verbal e simbólica, banalizando ódios e preconceitos, ações extremas, disputas do poder pelo poder. Aristóteles dizia que o objetivo principal da política era criar amizade entre os membros, não somente da cidade, mas em toda a sociedade. Vemos hoje, no Brasil, uma luta fraticida. Não existem mais adversários, existem inimigos. Isso não é bom. É como se houvesse uma reclassificação. Os humanos de um lado e os sub-humanos do outro. E cada um com a sua razão. O Executivo, perdido em suas próprias ações. O Legislativo, deixando de fazer a sua obrigação e abrindo espaço para o Judiciário. E o Judiciário, exercendo o papel, inúmeras vezes, inúmeras vezes, legislando em nome dessa Casa. Expus minha opinião em vários artigos publicados, em jornais e nas redes sociais, durante todo o ano que passou. E continuarei fazendo o mesmo. Os grilhões do Estado repressor e policialesco, iniciado com o positivismo de 1889, não foram arrebentados. São 120 anos de coerção, de abuso. É dando o que se recebe. República Velha, Estado Novo, regime militar, Nova República. E por aí, continuamos. A cultura democrática pressupõe que a lei é para todos, independentemente de partido. Greia e política, posição social e econômica. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário estão perdidos em suas próprias atribuições. E aí vem a pergunta. Será que os homens que estão à frente desses poderes não poderão avançar mais para fazer valer, na sua amplitude e grandeza, a questão cidadã de Ulisses Guimarães, que tanto eu, como V. Exª, senador Cássio e Minha Lima, participamos ativamente? Sr. Presidente, esse é o panorama do nosso país. Eu diria que em 2016 ficou mais claro essa situação. Mas ele já vinha germinando há muito tempo. O processo que levou o impedimento da Presidenta Dilma expôs ao Brasil, expôs um Brasil dividido. Um grupo foi às ruas, exigindo a saída da Presidenta Dilma. Outro levantou bandeiras em defesa da Presidenta Dilma. Muitas foram às manifestações, tanto nas ruas como aqui dentro do Congresso Nacional. Muitos foram, na concepção de cada lado, um achando que o outro é que traiu. Num dia era uma pedra, no outro vidraça. Um cenário que preocupou e preocupa a todos. Sr. Presidente, 2016 foi marcado também pelo vale-tudo na tramitação de projetos de leis, proposta de emenda à Constituição e medidas provisórias. Atualmente, mais de 70 proposições que alimentam a retirada dos direitos sociais estão tramitando no Congresso. Segundo o DIAP, aí aquela lista que eu já falei antes, terceirização, negociado acima do legislado, trabalho escravo, trabalho intermitente, suspensão do contrato, criação do novo Código Trabalhista, e por aí vai. Sr. Presidente, ninguém vai conseguir impor reformas que venham retirar direitos, tanto no campo da Previdência como no direito dos trabalhadores. Se a casa há de fazer, espero eu, um grande debate. Por isso, eu falo na humanização da política. Não há nenhum compromisso, espero eu, que seja além daquilo que vá garantir qualidade de vida a nossas crianças, jovens, adultos e idosos. Pelo contrário, tudo passa por um debate amplo, na minha avaliação, para melhorar a qualidade de vida para todos. E não somente tudo pelo capital, lucro sobre lucro, a instituição financeira, bancos, as grandes corporações, as oligarquias, até corruptos e corruptores se sentem aí contemplados. Por isso, Sr. Presidente, reafirmo a minha posição de nós fazermos um debate verdadeiro, verdadeiro mesmo, no campo da verdade, sobre a Previdência e sobre os direitos dos trabalhadores. Ou seja, que ninguém queira aqui passar na marra e no grito. Porque no grito nós sabemos que ninguém leva, ou tem argumento ou não tem, seja na reforma da Previdência, seja na reforma trabalhista. Imaginem, senhores, uma pessoa ter que contribuir aos 49 anos para conseguir se aposentar. Vocês estão vendo que eu estou com a morgue do lado? Pode crer que não é de graça, senador. Eu estou com uma dorzinha aqui. Então, eu aperto aqui e a dor diminui. Se a contribuição fosse aos 49 anos, eu que comecei a contribuir no Senai, com 14 anos, eu não estaria apto a me aposentar. Porque, infelizmente, no longo da vida eu perdi, fiquei desempregado em um período. Então, se eu somar tudo, eu não teria hoje pronto para me aposentar. Calcule eu numa fundição, ferro e fogo, respirando aquela fumaça da terra e do ferro fundido, eu ia conseguir estar dentro de uma fábrica? Porque aqui eu já estou com algumas dificuldades normais. Você teve um probleminha de doença recentemente? Eu também tive, me operei e tal. Mostra, por isso que eu estou muito preocupado, mas espero que a gente construa aqui uma resposta à altura. Não quero passar desses dois minutos bastante, foi generoso comigo. Já me deu mais cinco, né? Mas repito, senhor presidente, que esse será o grande debate. O debate será esse, que nós vamos enfrentar, na minha ótica, pelo menos. Claro, que o debate da democracia, reforma tributária, pacto federativo, dívida dos Estados, tudo nós vamos debater aqui. Mas eu tinha que centralizar e centralizei na reforma, previdência e trabalhista. Mas lembro aqui, senhor presidente, Bressa Pereira, ex-ministro da Fazenda, em artigo em conjunto com o doutorando da Fundação Getúlio Vargas, Luca José Diba afirmou, o governo está assinando uma confissão de incompetência, segundo ele. Segundo ele, como administrar o Estado. Certamente, quando falta conhecimento, há falta, a vontade de servir à nação, mais fácil cortar, cortar e cortar. Eu só peguei um pedacinho aqui do artigo dele. Senhor presidente, o dicionário dizem que desumanizar é fazer perder ou perder o caiate humano. Eu vou terminar em uns 58 segundos e já me agradeço a vossa ciência. O dicionário é claro, senhor presidente, e aqui eu termino na mesma linha que eu comecei. Nós temos que humanizar a política, humanizar a política. Por exemplo, é inadmissível que aquele projeto que ia combater, para não haver acidente, como aquele da Boate Kiss, que matou, assassinou 242 jovens, até hoje o Congresso não votou. O Senado fez a sua parte. Eu vim da Câmara para cá, aqui nós assumimos o bom combate, todos nós, e eu fui relator, aprovamos por unanimidade, mandamos para a Câmara. O dia iniciou lá. E eles, até hoje, não votaram. E por aí continuam inúmeras iniciativas que poderíamos já ter votado e, infelizmente, não aconteceram. Agradeço muito a vossa excelência, a tolerância, inclusive, na sessão de abertura, que me deu além dos 20 minutos. Você foi muito generoso, porque cinco minutos na tribuna do Senado é cinco minutos na tribuna do Senado do nosso país, da nossa pátria.